Rodovia do Xisto, quilômetro 170, já no município de Contenda. Você vê no fundo as imagens, um acidente grave que aconteceu aqui. Uma colisão frontal entre um Sandero e também um Ford K, que está lá na frente, já acabou caindo para fora do canteiro aqui. Deixou aqui no local três vítimas. Mas graças a Deus não são vítimas graves, apenas aí o código 2, sendo atendido pelo pessoal da concessionária araucária, que administra aqui o pedágio nessa região. Você que vem de Contenda, de Lapa, sentido Curitiba, sentido Araucária, nesse ponto, após ali a rotatória próxima ao complexo Patrick Sport, passe com bastante cuidado. A terceira via e um pedaço aqui da outra via também está impedido devido a esse acidente que aconteceu por volta das quatro e meia da tarde. E o pessoal continua aqui para fazer a retirada do veículo pela concessionária. Apesar da gravidade, da pancada, da batida aqui, apenas aí é um código 2, são três vítimas, uma mulher e dois homens. Mas graças a Deus, sem nenhuma gravidade maior, apenas mesmo aí, bens materiais aqui nessa tarde, quilômetro 170, já no município de Contenda. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo informativo, lembrando vocês que eu volto a qualquer momento das ruas da cidade araucária ou região para plugue, primeiro lugar, em todo lugar.